O Relatos, ele, na verdade, é um grito da humanidade para a humanidade, né? A gente tá travando esse disco na perspectiva de entender o que a gente tá vivendo nesses tempos atuais, né? A gente vê esse disparate, esse desnível que a gente tá vivendo aí, principalmente depois das redes sociais aí, que a galera fala o que quer, a gente vê a ascensão aí de pensamentos e posturas homofóbicas, machistas e conservadoras mesmo. Então, esse disco, ele trata muito dessa pauta no decorrer dele. E um caminho que eu achei pra poder transitar por isso daí foi o Sete Pecados Capitais. Então, cada faixa, ele é um pecado capital e ela vem travando um pouco esse diálogo aí da sociedade, refletir quais são os seus conflitos particulares mesmo. Ah, legal. E a cultura, na sua opinião, você acha que a cultura da periferia tá ganhando mais visibilidade? É, a gente tá vendo aí, né? Tem até um tempo já que tá tendo esse movimento em volta da cultura das comunidades, da periferia. Você vê cada vez mais ascensão. Não é à toa que o funk hoje tá ocupando o lugar que tá ocupando, o rap também está ocupando o lugar que tá ocupando. A gente vê esse levante da cultura popular com mais ascensão mesmo e até ocupando mais espaço na mídia. E você comentou um pouquinho sobre as pautas conservadoras, né? Que você trata até no seu novo trabalho. A juventude da periferia, como é que essas pautas conservadoras atingem essa juventude da periferia? Cara, na verdade, a juventude da periferia é que realmente sofre com essas pautas, né? De verdade. Ela que sofre diretamente aí esse holocausto que a gente tá vivendo, né? Quando a gente tem a redução da maioridade penal, é pra atingir mesmo jovem, negro e pobre, né? E, por outro lado, é quando você vê o ato de resistência não ser derrubado. A gente ainda viveu os atos de resistência, que é uma forma de empoderar a polícia militar pra continuar executando a juventude que tá nos moços e nas comunidades, que é o que de fato acontece. Mas a gente, por outro lado, vê que as organizações aí, os movimentos culturais e sociais também, elas estão dando respostas também a nível legal também dessas coisas. Quando você vê aí a questão de próprio funk mesmo, né? Quando você começa a ver a juventude das comunidades falando de sexo, drogas e violência, não é à toa. É porque isso tá acontecendo. Agora a sociedade não tá prestando atenção nesse movimento que tá acontecendo. Mas é isso. A gente vai continuar gritando, vamos continuar falando aí.